Eu não pego, eu não pego, eu não pego no campo, mando na frente pra Pedro, voce na área, um polão pra cá do gol, mandou no amigo, Mishael, gol do Flamengo, Mishael, chegou a sua hora, Gaboto, vai para esquerda para o meio, mandou na área, um polão para o Mishael, pintou mais um, gol do Flamengo, Mishael, vai pegando gostinho, Mishael, vai em classe, pegou demais, Mishael, tem que prestar atenção no lance, bola para o meio, aí, sai o segundo do Flamengo, Mishael, na hora do pote, faltou um pouquinho de velocidade ali no regídeo, e ninguém acompanhou o veloz pequeno do Mishael. Onde o Flamengo, passou o Lincoln, agora o Lincoln devolveu para o Henrique, bateu, espalmou, voltou, Mishael, gol do Flamengo, Mishael, que tirou o seu caro, Mishael, desgraça de cabeça, Arão, para cá, Naninho, Mishael dentro, passa, a bola chega pra Vitinho, na ponta esquerda, estava o Henrique, bola, bola, Mishael dominou, vai bater, é gol, gol, gol do Flamengo, 21, para premiar o rei das assistências, deu quatro passes para gols, dessa vez, buscava o Henrique, foi o garçom, o chute para o gol, o Andrei caiu meio esquisito, não sei se a bola era defensável, aparentemente sim, para o Mishael, pouco importa, 1 para o Flamengo, 0 para o volta redonda. Está o impedimento, vem Mengão, vem Gabi pela ponta direita, procurando Pedro, mete o cruzamento, era para o Mishael, tirou, Oliveira, São Gabriel Pereira, pediu recortar a bola pelo Flamengo, entra espetada na frente para Gabi, gol, rolou para o Mishael, vai de mara, Mishael vai marcar, gol do Flamengo. O Flamengo volta, Mishael, não dormiu no primeiro momento, a cheia da parte, queima para o Mishael, e aí é gol, faz barulho nação, está na maior torcida do Brasil, Mishael, as coisas começam a dar certo para você no Flamengo, Mishael, é nova fase. Viginho enviou para o Everton Ribeiro, sai para a defesa, Mishael, gol de um Flamengo show no Maracanã. O Gabi esquerdo da Friu, Mishael, gol para matar o jogo do Flamengo. A venha do Ribeiro já está em cruzamento, Mishael, gol. A renda, ele trouxe para o pé direito do Chiburô, mais uma rabiscada para a Caio. Mishael recebeu, velocidade pura, tirou para fazer o terceiro, gol. O Flamengo O Flamengo